E mais um ponto importante, pessoal, para a gente tratar também, relacionado ao tema de população no Brasil, é a mudança, as mudanças etárias no Brasil. Então é importante a gente lembrar dessa questão, questão de mudança de idade. Então é uma questão enfrentada por vários países emergentes, entre eles o Brasil. E aí a gente já falou o que é país emergente na aula de nova ordem mundial, de globalização. Então entre os países emergentes o Brasil enfrenta o envelhecimento da população. A diminuição da porcentagem dos jovens ainda não é significativa em relação a sua importância numérica. Por outro lado, ela veio acompanhada do aumento da expectativa de vida, contribuindo para uma maior quantidade de idosos na sociedade, que ainda trabalham, que são amparados pela família ou ainda recebem aposentadoria de estado. Então, pessoal, o que é importante a gente lembrar? A população está envelhecendo, certo? Ela está envelhecendo muito mais do que qualquer outro tempo que o Brasil já viveu. Então a gente tem cada dia mais uma quantidade maior de idosos e que estão em idade, muitos ainda em idade ativa. A gente já encontra, por exemplo, em bancos, fila preferencial que é para idoso e já vi, eu já vi particularmente, fila do preferencial do preferencial, que são pessoas com mais de, se não me engano, 80 anos de idade, a partir de 80 anos de idade, preferencial do preferencial. Então, olha isso, antigamente não existia, pessoal com 80 anos era minoria e a maioria dos que tinham 80 anos não frequentavam ambiente de banco, ficavam nas residências e não tinham uma vida ativa. Hoje você vê gente com mais de 80, 90 anos de idade dirigindo. Você vê pessoas idosas ainda com uma vida muito parecida com a vida de um idoso que tem lá os seus 60, 60 e poucos anos de idade. Tem idoso que até 70, 75 de idade ainda trabalha. Então não é incomum você encontrar, principalmente em atividades mais voltadas para as questões intelectuais. Então você pega jornalistas, professores, advogados, enfim, você tem aí uma gama de profissionais que fazem serviços mais voltados para a questão técnica, que não é exigido tanto esforço físico, que conseguem ultrapassar aí a barreira dos 70 anos de idade trabalhando tranquilamente. É uma realidade que o Brasil vive e é um fato que requer atenção por parte do governo. Esse envelhecimento populacional, pessoal, ele está diretamente ligado com a questão da previdência social no Brasil. Então, na medida em que você tem pessoas que envelhecem e continuam aí recebendo aposentadoria, as pessoas não morrem, elas vivem muito mais e têm uma dificuldade em pagar essas aposentadorias. Você tem uma parcela assim que ainda trabalha, outra parcela que é ajudada pelos familiares, mas você tem uma parcela que é aposentada de fato. E aí, quanto mais novo a pessoa se aposenta, mais tempo o Estado vai ter que prover os vencimentos, vai ter que pagar os valores de aposentadoria para esse grupo da população. E no Brasil, o déficit, ou seja, o saldo negativo da previdência social aumenta a cada ano, pois se, por um lado, há um aumento da expectativa de vida da população, que é muito bom, por outro lado, há uma grande quantidade de trabalhadores que não são contribuintes do sistema previdenciário oficial, que são os trabalhadores informais. E a previdência, pessoal, como é que ela funciona? Quem hoje trabalha, está em idade ativa, trabalhando e pagando a previdência, pagando o desconto previdenciário do INSS para lá na frente o dia aposentado, esses valores são utilizados para pagar a aposentadoria de quem já não está mais trabalhando, quem já aposentou. Então, na medida que você tem menos pessoas trabalhando no mercado formal, você tem menos pessoas contribuindo, tem muita gente que não tem carteira de trabalho assinada, isso é um fator complicador para conseguir o governo aí honrar com os pagamentos e ter verbo o suficiente para pagar a aposentadoria dessas pessoas que já têm esse direito. É um problema que ocorre em países onde você tem essa transição da população que é muito, predominantemente jovem e passa a viver muito mais. Então, essa transição é complicada. Existem países da Europa que isso já é uma realidade, países mais ricos, países desenvolvidos, que já é uma realidade. Mas os países emergentes vivem isso, vivem esse aumento da expectativa de vida e esse aumento da expectativa de vida gera um custo para o Estado. Sem contar que o aposentado idoso é quem mais utiliza, por exemplo, a saúde pública. É a pessoa que está mais propícia a ter problemas de saúde, então é um custo extra que o Estado acaba arcando também para poder amparar essas pessoas aí no que diz respeito à questão da saúde, tá certo? Outro fator importante para ser mencionado, que além da mudança da dinâmica demográfica, o sistema previdenciário público brasileiro ainda arca com algumas milhares de aposentadorias extremamente elevadas. Isso é um problema sério, porque na medida que você tem algumas pessoas privilegiadas que têm aposentadorias muito altas, principalmente funcionários públicos, né, pessoal, aí recebendo 30, 40, 50 mil reais de aposentadoria por mês, por outro lado você tem bilhões de aposentadorias miseráveis, pessoas recebendo um salário mínimo, pouco mais do que isso para sobreviver, tá? Somado a isso, existe ainda o rombo da previdência causado pelas fraudes do passado e presente, até hoje ocorre, infelizmente, promovida por padrinhas especializadas em desvio de verba previdenciária, tá? Então aí é um problema já praticamente crônico no Brasil, esse saneamento da corrupção aí, principalmente no que diz respeito à corrupção dentro do próprio Estado, tá, pessoal? A reforma da previdência, recentemente realizada, tinha aí, aqui no Brasil, tinha tudo o objetivo e prometia diminuir esse déficit, né, na previdência afim de garantir os pagamentos das aposentadorias, principalmente no futuro, tá, pessoal? Então a ideia era fazer uma reforma da previdência hoje, para no futuro, quem está pagando hoje, contribuindo com o INSS, tenho a certeza que vai poder receber a sua aposentadoria também. E é importante destacar que essa reforma é fruto dos fundamentos do neoliberalismo, já tivemos aula disso, já falamos sobre o neoliberalismo, que é a ideologia aí do Estado mínimo, da desoneração pública, fazer com que o Estado gaste menos com a sociedade, né? Presente essa ideologia de neoliberal, dos neoliberais, dos neoliberalistas, presente na maioria dos países catalistas aí na atualidade, tá, pessoal? Então, a reforma da previdência nada mais foi do que uma redução de direitos, a gente pode colocar dessa forma, tá, com queda no valor aí das aposentadorias do futuro, com prazos maiores de contribuição para só, depois poder se aposentar, então você teve várias perdas aí, né? De inseguridade social, de direitos aí para a população, e se não tivesse sido feita, segundo o governo, não seria possível arcar com essas aposentadorias do futuro, tá, pessoal? Então, recentemente, aqui, realizada no Brasil, outros países do mundo também já passaram por essa realidade de reformar a previdência também. É sempre um tema difícil, um tema polêmico, porque gera uma insatisfação muito grande, gera uma dificuldade grande de compreensão por parte da população em contribuir a vida inteira e na hora de aposentar, mudar a regra do jogo, aí fica difícil, né? Mas, infelizmente, foi a medida necessária para poder ter o mínimo de garantia que a gente consiga receber no futuro da aposentadoria, como atualmente as pessoas recebem, tá certo? Pirâmides etárias, pessoal, isso aqui também é importante, um tema que cai com recorrência, sempre tem alguma questão dessa, em concurso público, e é importante a gente entender o que é, a definição do termo. Então, pirâmide etária é um gráfico, como qualquer outro, tá, organizado para a classe de cada população de uma determinada localidade, conforme as faixas de idade, tá certo? Dividindo-as por sexo. Então, de um lado masculino, do outro lado feminino, e aí você tem um gráfico sendo lançado aí. A gente vai olhar com calma. Esse gráfico é formado por barras sobrepostas, que se concentram em torno de um eixo central. As barras inferiores representam a população mais jovem, e as barras superiores representam a população mais velha, mais idosa, tá? Mais alto, mais idoso, mais baixo, mais jovem, até chegar a um homem sem nascido. Do lado direito do eixo, sempre se quantifica a população feminina, e do lado esquerdo, a população masculina. Então, é um gráfico, tá, pessoal? A pirâmide retalha nada mais é do que um gráfico que a gente utiliza para poder entender a dinâmica de movimentos de idade em determinada população, de determinado local, durante um período lá determinado também, para poder fazer essa variação, tá? E existem quatro tipos de pirâmides populacionais ou pirâmides retalhas, que são classificadas conforme a idade predominante da população. Então, as classificações de pirâmides retalha, elas têm a ver com a idade predominante da maioria das populações desses locais, desses lugares, onde são feitas essas estimativas de pirâmides retalhas, tá? Então, por exemplo, a pirâmide jovem possui uma base larga, ou seja, a parte de baixo, que é a parte dos jovens, ela é bem larga, em virtude dos altos índices de natalidade, e um topo, a parte alta dela, bem estreita, né? Bem, bem estreitinha, em função da alta mortalidade e da baixa natalidade em tempos anteriores. Esse tipo de pirâmide é visto com mais frequência em países subdesenvolvidos pobres, tá, pessoal? Países pobres, realmente, a gente encontra a pirâmide mais jovem, certo? País pobre, tem muita criança e pouco idoso. Por quê? Porque como é pobre, as pessoas geralmente não vivem tanto. Tem vários problemas ao longo da vida que faz com que a pessoa acaba morrendo mais cedo. Então, aí, a pirâmide acaba sendo predominantemente jovem, tá? A pirâmide adulta possui uma base larga também, a parte dos jovens lá embaixo, ela também é larga, põe uma taxa de natalidade menor em face da população infantil e jovem, ou seja, ela é larga, mas não é tão larga, ela é um pouquinho menos larga, tá? Lá embaixo, porque nascem menos crianças. A pirâmide brasileira, acima, representada, é um exemplo de pirâmide adulta, e aí eu vou trazer essa pirâmide para a gente ver já já. Pirâmide rejuvenescida apresenta um relativo aumento no número de jovens em relação ao período anterior, em função do aumento da fecundidade, geralmente em países desenvolvidos, que estimulam a natalidade. Então, é aquela pirâmide que ela estava estreita e de repente ela dá uma largada, tá? Essa é a pirâmide rejuvenescida. É aquela pirâmide que, na verdade, não parece uma pirâmide, né? É aquele gráfico que, na verdade, parece um oval, né? Ele é mais estreito embaixo, alarga um pouco nas laterais e acaba estreitando em cima conforme vai subindo, vai chegando nas idades mais avançadas, tá certo? E a pirâmide envelhecida, que é a última, que ela é invertida praticamente, né? A população adulta predominante é a base bem reduzida. Então, ela é bem estreitinha embaixo e ela vai no formato da letra V, praticamente, né? É uma pirâmide invertida, o formato de letra V. Apresentado, base bem reduzida, apresentando a quantidade de donos significativamente maior em comparação às demais pirâmides. Esse tipo de pirâmide é mais comum em países desenvolvidos ricos, tá, pessoal? E aí, a gente vê, por exemplo, a do Brasil, que é a pirâmide adulta, evolução da pirâmide brasileira. Aqui você tem 2010, a gente tem aqui o formato semelhante a uma pirâmide, o pessoal conhece que é a pirâmide etária, mulheres desse lado direito e homens desse lado esquerdo. Aqui você tem o ano 2010, aqui a gente tem 2020. Quais são as alterações, pessoal? Você começa a perceber que a parte de idade entre 10 e 15 anos, aqui, que era entre 10 até 15, depois de 15 a 20, mais ou menos, até os 30. Então, entre 10 até 30 anos de idade, em 2010, que era a parte mais larga, ela começa a migrar a partir dos 20 anos de idade até mais ou menos os 40. Então, olha lá, aqui a gente tinha uma população mais jovem, mais numerosa. Aqui a população mais jovem é menos numerosa, a população adulta começa a se tornar mais numerosa. E os idosos continuam numa quantidade pequena. Você tem 2010, com mais jovens e menos adultos, 2020, menos jovens e mais adultos. E 2030, a projeção, com menos jovens e mais adultos a partir de 30 anos de idade, pra frente, já é um adulto, já, com 30 anos de idade, até os seus 50 anos de idade, a grande maioria, entre 30 e 50. E, pra 2050, a projeção é que você tenha, aqui sim, poucos jovens e mais idosos. Pessoal, pessoal, já terminando uma população, terminando a fase adulta, pra entrar na fase de idade a partir dos 60. Então, você tem uma quantidade maior, entre 55, 50 anos de idade, que é o número mais numeroso. E você tem, aqui, uma quantidade menor de pessoas que nascem, comparação às pessoas que já têm 55, 60 anos de idade. Essa é uma tendência, pessoal, num país que tá fazendo cada vez menos filho. Então, aqui tem mais filho. Olha lá, é só a gente comparar. A gente tem um gráfico aqui com 2,5, um pouquinho depois de 2,5. Aqui, a gente já tem somente até o nível de 2,5 homens e um pouquinho menos de 2,5 mulheres aqui, de 0 a 4 anos. E 0 a 4 anos aqui tem um pouquinho mais de 2,5 de homens e mulheres. Então, só pra gente pegar a primeira barra, que é de 0 a 4 anos, vamos voltar à imagem? 0 a 4 anos, homens e mulheres, 2010. 2010, a gente já tem entre 2,5 homens e entre 2,5 mulheres. Aqui, o número acaba sendo um pouco menor. Ele já não chega, né? 0 a 4 anos, a barra, tanto homem quanto mulher, já não chega até a metade. Dá pra ver que houve um encolhimento. Aqui tinha mais crianças, aqui tem um pouco menos. E, conforme a gente vai passando, menos crianças ainda e vai diminuindo. Então, ou seja, é um país que tá fazendo cada vez menos filho. Essa é a realidade do Brasil, as prejeções para os próximos anos. 2030 e, por último aqui, 2050. Esse gráfico, pessoal, você consegue também no site do IBGE. Você consegue no site do IBGE tranquilamente. Você consegue fazer até a comparação com alguns estados brasileiros. Verificar as pirâmides detalhes de estados brasileiros. Tá certo? Aqui eu coloquei só Brasil. Eu tirei o estado de São Paulo. Poderia ter colocado. Ia estar sobreposto uma imagem sobre a outra. Mas a ideia é falar de Brasil aqui. Mas você consegue isso com facilidade, com tranquilidade, fazer a consulta de qualquer estado brasileiro lá no site do IBGE. Tá bom? E a gente tem também aqui o caso japonês. Japonês é um caso específico. É um país de Japão, pessoal. Um país desenvolvido rico. Então, olha aqui, né? A pirâmide detalhe em 1950. Lá no Japão, ela é parecida com a pirâmide detalhe do Brasil nos anos de 1980 a 1990. Você tem uma base bem larga. E depois você tem o estreitamento com o passar dos anos de vida aqui. Aqui em cima, a população de 70, 678 anos de idade, ela é bem reduzida. Com o passar do tempo entre 1950 e 2004, olha como que inverte. Aqui você tem uma pirâmide, pessoal, rejuvenescida. Pirâmide rejuvenescida é aquela pirâmide onde você tem uma grande quantidade já de adultos, né? Com alguns picos aqui, um aumento maior, dá pra verificar, de nascimentos em determinados períodos e depois o estreitamento. A gente repara essa parte central aqui, as pessoas com mais ou menos 40 anos de idade, em 2004. Em 2004, se você reduzir 40 anos, pessoal, você vai chegar mais ou menos aí nos anos de 1960, 60 e pouco. Então, lá pra 1960, 60 e pouco, você tem o estreitamento de quem nasceu naqueles anos. Depois teve um aumento maior de nascimentos nos anos 70 e depois um novo estreitamento. A gente consegue fazer aí a compreensão dos anos passados e por que que estava reduzido aqui, tá? E projeção pra 2050, a pirâmide retalha lá do Japão, ela realmente tá invertida, né? Ela parece uma letra V, é uma pirâmide envelhecida. A base dela é estreita e a parte mais alta, que as pessoas com mais idade, olha lá, 80, 90 anos ou mais de 90 anos, maior. Então, você tem muito mais idosos do que pessoas jovens. Aí é um problema, como é que você paga a aposentadoria pra todo mundo aqui, né? Só com esses aqui trabalhando pra poder bancar a aposentadoria dos demais. E aí, cada país tem a sua peculiaridade, o seu sistema previdenciário. O Brasil chegou num momento que tinha que fazer uma reforma porque não ia conseguir arcar com a aposentadoria de uma população numa situação semelhante a essa no futuro. Bem antes disso, a gente já ia ter problema com pagamento. No momento que o Brasil chegasse nesse ponto de haver um estreitamento dos nascimentos e a população adulta maior já ia ter dificuldade pra pagar a aposentadoria no futuro. Tá certo? E, por último aí, uma comparação de continentes, tá, pessoal? Que continente? Continente africano em 2006 e a Europa em 2006. Vocês já tem alguns anos, mas eu tô usando pra gente entender a diferença de realidade desses povos, né? Então, olha lá, homens e mulheres, homens e mulheres. A gente tem aqui na África uma quantidade absurda de nascimentos, muitas crianças. E, conforme o tempo vai passando, a pirâmide vai se formando. Pouca gente com 80 anos de idade, muita gente nascendo e poucos que chegam aos 80. Enquanto na Europa, pouca gente nascendo. Uma maioria de adultos e uma quantidade grande de idosos comparado com o que você tem de idoso em países pobres, em continentes como a África, né? A África é extremamente pobre, então a maioria dos países é pobre. Você tem essa realidade difícil de as pessoas passarem dos 60, em 5, 70, 80 anos de idade. Enquanto na Europa, você tem uma quantidade muito maior de pessoas que vivem até essa faixa aí de idade, tá, pessoal? Então, são aí pirâmide envelhecida e pirâmide jovem, tá? São exemplos que a gente tem aqui e se você entrar na internet, você vai achar pirâmide de tudo que é tipo, de tudo que é país que você quiser em vários períodos diferentes. Eu sempre aconselho você pegar, dar um tempinho na aula, entrar e procurar lá no Google Pirâmide Etalha Imagens. Você vai ver gráfico de tudo que é país do mundo e é bacana pra fixar melhor o conteúdo, tá bom? Beleza? Taxa de natalidade. Pessoal, pra encerrar, eu vou trazer algumas definições que eu acho que precisa ser abordada aqui pra você não ter dúvidas se aparecer isso aqui no enunciado da prova, tá? Não errar de bobeira. Então, taxa de natalidade nada mais é do que o indicador que representa o número de nascidos vivos no período de um ano. Então, você pega o período de um ano e vê quantos nascidos vivos foram registrados naquele um ano ali, tá? Em determinado local. Excluindo o número de crianças que nasceram mortas, que já nasceram sem vida, né? Na verdade. Ou que morreram logo após o nascimento, que não viveram aí há muito tempo após o nascimento. representa a relação entre os nascimentos em um ano e o número total da população. Essa taxa é calculada a cada mil habitantes e o seu resultado é apresentado em permilagem, ou seja, número por mil, tá? Então, taxa de natalidade sempre número por mil, por permilagem. A quantidade de crianças que nascem vivas e que permanecem vivas após o nascimento em um determinado local, ao número de um ano, sempre com um fator relacionado ao número por mil, permilagem, pra gente poder ter aí esse número, tá? Aqui, no Brasil, de acordo com o IBGE, a gente tem a taxa de natalidade apresentando um decréscimo ao longo dos anos, ou seja, aquilo que a gente já estava falando, quantidade de filhos por casal que tem se reduzido, a fertilidade reduz, reduz a taxa de natalidade, ou seja, você tem a queda da quantidade de crianças que tem nascido no Brasil. No ano de 2000, a taxa de natalidade era de 20,86 por mil habitantes. Então, a cada mil habitantes, você tinha 20,86 crianças recém-nascidas, tá? Com menos de um ano aí, tá bom? A cada mil, você tinha 20,86 crianças. Em 2005, a taxa já caiu a 18,15 a cada mil habitantes, e chegando a 14,16 crianças por mil habitantes já em 2015. Então, olha lá, de 20,86 por 18,15 para 14,16. Então, não tem como negar que a gente tem aí, ao longo dos anos, em 2000 até 2015, então, ao longo de 15 anos, você tem apenas a queda na quantidade de nascimentos, tá? Não houve estabilização, nem uma retomada de crescimento. Somente queda na quantidade de nascimentos, tá bom? Taxa de mortalidade, pessoal, o que que é? Mesma coisa, a taxa de natalidade é a quantidade de pessoas nascidas, vivas. Taxa de mortalidade é a quantidade de mortes a cada mil pessoas por ano, beleza? A taxa de mortalidade apresenta queda no Brasil. Cuidado, pessoal, vamos lembrar disso. A natalidade diminuiu, mas a mortalidade também. Aqui nasce menos, mas também tá morrendo menos, tá certo? Não esqueçam, Brasil hoje nasce menos crianças, mas morre menos pessoas adultas. Nasce menos crianças, morre menos pessoas adultas. Tem que lembrar disso, tá certo? No ano de 2000, a taxa de mortalidade aqui no Brasil era de 6,67 para cada mil habitantes. Então, cada mil habitantes, ao longo de um ano, 6,67 morriam lá no ano 2000. Caindo pra 6,20 por mil habitantes em 2005. Então, se em 2000, em um ano, pra cada mil habitantes morria 6,67, depois de 5 anos, morria só 6,2. Então, houve uma queda. Em 2015, o número do carro tá 6,08 por mil habitantes. Então, olha lá, em 15 anos também, 6,67, caiu pra 6,20, 6,08. Então, só houve quedas, não houve aumento na quantidade de mortes. Então, a taxa de mortalidade no Brasil também caiu nos últimos 15, 20 anos aí. Com segurança, a gente consegue afirmar isso, tá certo? E taxa de mortalidade infantil. O que é mortalidade infantil, pessoal? Mesma coisa da mortalidade como detalhe, né? É um indicador social que é representado pelo número de crianças, olha isso, né? Que morreram antes de completar um ano de vida. Um ano de vida. Criança que morreu antes de completar um ano de vida. Beleza? Tem que lembrar. Mortalidade infantil. Todas as crianças que morrem, que são consideradas, aí, são, é... Utilizadas essas mortes de crianças pra poder somatizar e fazer o cálculo de mortalidade infantil, não. Não são todas as crianças. É só crianças que têm menos de um ano. Ah, professor, mas e se a criança tiver um aninho e meio? Não é criança? É, mas já não entra como mortalidade infantil. Já entra como mortalidade. Não entra como infantil. Então, lembrem-se. Mortalidade infantil. Criança que não completou um ano ainda. Sempre. Criança que não completou um ano ainda. Fez um ano de idade e não é mais mortalidade infantil. É essa a maneira com que o IBGE faz os estudos. É dessa forma que a gente avalia, tá bom? Então, sempre que morre antes de completar um ano de idade, pra cada mil crianças nascidas vivas. Então, a taxa de mortalidade, ela tá relacionada a isso, tá? No período sempre de um ano. Pra encerrar, é um importante indicador da qualidade dos serviços de saúde, saneamento básico e educação de uma cidade, país ou região. E, número atualizado, 2017 no Brasil, a taxa de mortalidade infantil foi de 12,8 crianças a cada mil nascidas vivas. Então, cada mil crianças, somente 12,8 morreram antes de completar um ano. Tá certo, pessoal? Obrigado. E a gente encerra aqui o estudo sobre população do Brasil.